o meu Deus eu nunca tava ficando bravo com Rafael Rafael que sabia, eu ficava bravo comigo e ae família, tá começando mais vídeo aqui no canal e hoje família, ó a dupla, tá aqui mas é monstro, não é não? com certeza, com Deus na frente com Deus na frente o resto, não tem pressa é, tá bom e hoje família, a trollagem vai ser o seguinte eu e minha mãe tamo indo lá pra casa da Andresa, a gente vai dormir lá como eu trolei minha mãe essa semana com essa com essa máscara aqui eu vou trollar ela também já que esse vídeo ainda nem saiu então vamos pro vídeo, sem enrolação nenhuma assim que a gente chegar lá, a gente grava quando ele sou dormir que eu já combinei até com o Rafael pro Rafael não me ver fingi que não tá me vendo e ela também é medrosa é, tem esse porém minha irmã é mais medrosa que todo mundo nessa casa que minha irmã, qualquer barulhinha ela se caga de medo a Andresa dorme de frente pro espelho aí eu pensei o seguinte eu vou ficar do lado de lá ela vai ficar me vendo pelo espelho, entendeu? ó a sacada de messa sem enrolação nenhuma já mete o dedo no gostei vai, quero 20 mil gostei nesse vídeo que eu trago outra trollagem muito foda ou com a dona Alucinete eu? eita porra jura? é, tá bom ou é a família da trollagem comenta aqui Andresa Cagona vou colocar assim porque eu sei que ela vai se cagar de medo então coloca aí Andresa Cagona hashtag Andresa Cagona colocou Andresa Cagona vou dar uma vez no seu comentário tô falando me segue lá no meu Instagram esse Instagram tá aparecendo aqui embaixo aqui ó arroba edsonriqueof e é isso aí família tamo junto ou não tamo se inscreve no canal secundário que eu já falei e eu ganhei esse livro aqui de uma fã de uma inscrita do canal o Avental é um negócio de cozinheiro vai ficar mais pra minha mãe porque eu só sei fazer ovo mas aqui ó mas tem que aprender ué pelo livro você vai aprender Maria Silvia Montenegro bergão bergão muito obrigado viu tamo junto ou não tamo dá um cheiro aqui pra minha renais dois mil anos depois é isso? não é isso é uma pangoleira é isso eu não gostaria de ser uma mulher não 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 segue aí cara mas você acha pô tipo por causa que me deixou de casa que me faz o que? não é então mais um beijo aqui não é então não é isso mas gente nem pode meia agora vamos ficar te dando beijo mas mais um beijo mais um beijo mais um beijo mais um beijo não é isso Não tem nada não. Olha! Alguma coisa. Não tem nada. Não é nada fechado. Me abraça. Me abraça. Meu Deus do céu, viu? Vou de novo. Olha. Olha o pessoal de rápido. Não tem ninguém. Olha aqui embaixo da cama. Deixa eu dormir, filha. Liga a luz lá. Não, não vou levantar. Eu vi um troço. Não tem ninguém aqui não. Então a luz do celular que está acendendo. Deve ser o carregador. Deixa eu dormir. Você está escutando isso? Não. Não. Ai, Deus. Ai, Deus. Puxei isso. Que dor é isso? Você é doido! Idiota! Rapaz, deixa eu dormir, caralho! Você é doido, menino! Mas você é idiota! Caralho, meu! Você tem me matado! Ele quase me matou também a semana passada! Ele me matou a sua irmã, é? Estou doido! Eu vou rasgar essa coisa! Eu olhei, ele não tava aqui não, caralho! Deu até pontada na cabeça! Esse moleque é doido! Vai lá tomar uma água, caralho! Um queijo também! Vou já ter olhado! Mas você não ia resolver? Sabia lá que eu vou redormir! Fala, meu cu! Olha aí, teu irmão! Bom que dorme! Não dá pra confiar no Henrique, mas é que mais não! Nossa senhora! É Henrique! Esse negócio é feito demais, meu! Olha pra cá! Olha aqui! Olha lá! Olha aí galera! Olha lá! Não menina, é pra câmera! Dá um tchau! Meu Deus Henrique é doido! Olha isso meu filho! Meu Deus! Eu vou esconder isso aí! Eu vou esconder! Ele vai ver! Sai com isso daí! Ele vai ver! Eu vou esconder! Olha o negão! Olha o negão! Valeu negão! O negão viu! O negão sabia! O negão sabia! O negão sabia! O negão sabia! Ele olhou lá! Viu eu! Você sabia que ele sabia! Vou falar! Vou falar! Eu falei que ia pegar ainda você ainda! Você gosta? É bosta! Não! E é isso aí família! O vídeo já ficou por aqui! Se você era inscrito, já se inscreve no canal e deixa o gostei! Mete no dedão! Sai do meio! Sai do meio! Mete no dedão! Manda mete o dedo! Na onde? No pingueiro! Com o que é? Com o que é? No like? No gostei! Toma água com açúcar! E é isso aí família! Tamo junto! Juntamos! Deixa o gostei! Vai! Se inscreve no canal que logo, logo a gente vai ver! Beleza! Obrigado! Foi isso aí! Ô meu Deus! Eu tava ficando bravo com o Rafael! O Rafael que sabia! Fica bravo comigo! Faz a espinha branca! Deixinha ali mano! Faz o mal!